Não conformar-se com o facto de as bandas teriam apenas para a maneira de ganhar o país, a família, a análise da pobreza, o problema é que a política não tem sentido para participar politicamente como o número de situações, a doença é bastante motivadora, a motivadora associada ao facto de a diáspora ser uma ação de PNGC, uma ação de PNGC com toda determinação, com toda experiência, com toda história, de poder transmitir uma consciência cívica, uma consciência de facto que é a definição que precisa de ela, que é o desenvolvimento. Nós estamos convictos de uma e-confiança que a diáspora transmitir a modernação e a nossa esperança de uma junta na Bahia para garantir o voto da vitória absoluta da PNGC para mudar o rumo da situação. Fica possível, para na Guiné ainda não se discutir problemas de falta de pão. A Rússia, mais de 25 mil francos de Fá, ou seja, dizem-me a permitir que a menina compravam o cupro de caju, 2 mil francos de Fá, cupro de caju que entretanto tem no momento que a tiga nem 300 francos de Fá, quando na verdade, historicamente, a PNGC conseguiu fazer a primeira valor para o cupro de caju com mais de 1 mil francos de Fá. Ou seja, no fundo, para poder distrair a índice, esta não passa a ideia ou mensagem de que mesmo ganhando eleições, PNGC cada manda, distração, mera distração, PNGC conseguiu a independência de Guiné-Bissau, PNGC ganha quase todas as eleições de Guiné-Bissau. E esse é mais um desafio que colocaram, que está à altura, e a nossa convicção de que não ganhe a eleição e não consegui tirar povo e país no estado onde estão. Muito obrigado, muito obrigado. Nós sabemos que o Dr. Saná é diretor de campanha para a Europa. Entretanto, já vou reponto-lhe que interessante, não se apontar depois da abertura, que é o que não vai ser o programa para ver que é para não poder tirar o segredo fora, porque toda a gente está a copiar pela IGC. Mas se ver com a, não continua a divulgar atividades que não vem bem, atividades posterior. Saná, não falo só, muito obrigado, não é momento, não se apontar mais longe. E para fazer o registério com o ano, nem momento, a nível da diáspora, a Europa, estamos com o seu lançamento oficial de campanha, quase nas todas as grandes cidades dos estados como a Europa. E não só ali na Portugal, na França, na Suíça, na Bélgica, na Espanha. Portanto, esse é PGC. PGC e PGC. Muito obrigado. Caça grande. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau.